Qual que é a importância real de uma certificação em cloud hoje? Como eu falei em outras lives, em outros encontros, em outras oportunidades, mesmo em conversas mais técnicas. Hoje o mercado tem muita, muita vaga. Eu lembro que tinham cerca de 3 mil vagas para júnior, que é entre level, ou consultante que está no início ali, só no LinkedIn Brasil. Quando eu falo LinkedIn Brasil, é no LinkedIn com vagas aqui do Brasil. Então eu estou procurando o perfil júnior, por quê? Estou partindo do princípio que você é um iniciante, que você não teve ainda contato com tecnologia, ou teve um contato muito resumido, muito pouco, e aí você quer realmente começar a trilhar o seu caminho. Você não tem nenhum contato com o inglês, ou muito pouco, e possivelmente você não é formado. Então é esse entre level. E por que a certificação te dá um salto? Porque quando você está no início ali da cadeia alimentar, você precisa chamar a atenção do seu recrutador de algum jeito. O início de carreira demora pelo menos 3 anos para você se formar, quando a gente fala de tecnólogo. Você não vai ter o inglês ainda, mas se você tiver uma chancela, que é uma certificação profissional, o cara já vai te olhar diferente. Ele já vai olhar que você investiu o seu tempo, investiu o dinheiro, se dedicou, e passou uma certificação de nível internacional. Ah, Guilherme, não tenho inglês. Eu já falei. Cloud Practitioner, arquiteto e desenvolvedor. Já são três provas que já estão 100% disponíveis em português. Então não tem desculpa você não ter o inglês ou não ter o domínio da língua. Guilherme, no Roadmap Cloud tem questões em português e inglês? Sim. As questões de desenvolvedores SysOps, eu já estou colocando, já estou correndo com a tradução delas. Lógico, eu tenho que revisar algumas coisinhas para ver se tem algo faltando para realmente deixar bem a par do que todo mundo precisa. mas está indo a venta e poupa, tá? Por isso que eu tenho sempre os agendamentos um a um. Para quê? Para você ter a real noção de quando você vai fazer a prova, quanto que você precisa estudar. E além de tudo isso, para eu estar te acompanhando. Então, se tem alguma coisa que você precisa imediatamente da certificação, eu já vou correr atrás e vou passar direcionado. Tá bom? Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma